Hora de sucesso então Cibarachinha Pra você Que tem aquele primeiro amor guardadinho dentro do seu peito Ganha aí vai Alô Sandra, esse é pra você meu irmão A R15 O amor escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei em existir Algo tão forte assim Se não vou contar de mim O amor me levou de nunca Até sei que pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Viva em uma grande paixão Eu te amo Eu te amo Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Viva em uma grande paixão Eu te amo Eu te amo Eu te amo